O que é isso, cara? O que você faria se fosse o Superman? Cara, eu acho que eu ia ser igual o Omni-Man, velho. Cara, essa roupinha de sacola de lixo dos kriptonianos é muito memes, velho. Pelo menos nesse filme não tem carinhos voadores, velho. Aquilo foi intencional ou não em Homem de Aço? Eu acho que foi sem querer, mano. O cara não ia botar uma nave em formato de... De propósito, velho. O que foi isso, cara? Os caras entraram no espelho. Irmãos, quebrar esse espelho aí, cara. Nossa, mano, essa roupa brilhosa parece aqueles combos de balada, velho. Que vem brilhando igual um carnaval. Tinha isso em apenas um show, não? Caraca, é mesmo, velho. Uma cena em apenas um show que é chupada disso aí. Pô, isso aqui é a roupinha da mulher maravilha, hein, cara? Vermelho em cima e tem um cinto aqui, dourado. E a sainha dela. Os caras já sabem que ele vai virar um super-homem, velho. O que aconteceria se o Superman caísse no Brasil? Ele ia virar MC de funk. Seria legal um filme onde acontece o contrário. A Terra explode e aí o humano é mandado pra cripto. Seria uma boa ideia mesmo, velho. É verdade. Nunca pensaram em fazer isso. Se o Superman caísse na igreja, ele ia virar o Clark Crent. Que nave é essa, velho? Ó, o design é ruim, mas pelo menos não é uma nave com formato de... Olha só, cara. Que defeito prático, mano. Impressionante. Que um computadorzinho fez falta nessa época, velho. Nunca vi essa tal nave com formato de peru do Superman. Você tava de coças então, né, cara? Resgataram o bem-de-supremacia. Nossa, puta, minha irmã. Ressalta os relacionamentos complexos. O impressionante é que era um bebê de verdade, cara. O sujeito ia ter pegado um boneco ou feito um CGI no computador, bebezinho. Tá parecendo que é um esportozoide chegando no óvulo. O moleque já chegou com 10 anos de idade, velho. Chegou com o piu-piu de fora ainda, velho. Imagina a fome que esse moleque passou ali, velho, na nave. É Marta. Está pensando que eu acho que está. Marta? Por que ele disse esse nome? Marta Clark Kent. Está... Marta Clark Kent? Achei que era só Marta Kent, mano. Ah, não, velho. Adotaria uma criança que veio do espaço? Acho que não, cara. Vai que a criança é um Brightburn da vida. Do que é que você está falando? Eu já guardei tudo. Esse Clark aí tem 14 anos, tá, gente? Só para vocês ficarem situados aí. Pô, é para ele explodir essa bola aí, velho. Ele está correndo igual um Smallville, mano. Corridinha, velho. Está melhor que o Ezra Miller. Pelo menos ele corre certo, né, mano? O Ezra Miller inventou um jeito de correr que ninguém corre daquele jeito. Ele ainda faz tipo umas poses assim de Naruto. Eu não sei que motivo é esse, mas seja qual for, talvez... É... Esqueci. Só sei uma coisa. Não é para marcar touchdowns. Hã? Esse foi o melhor que você pôde fazer, velho. Tá de sacanagem, cara. Explica direito, mano. Se eu fosse o Clark, eu falava, eu sou melhor que todos vocês. Eu sou melhor, eu sou mais forte, eu sou mais inteligente. Oh, não. Ah, mano. Vai ter um infarto. Quando dói o bracinho assim, já era, velho. Pior que o Jonathan, o pai dele vai morrer sem ter dado um belo discurso, velho. O cara foi falar assim, ó, não faça um touchdown porque... Ah, não sei, cara. Só não faz. Não mostra os seus poderes. Porque sim. Se tivesse aparecido pelo menos um furacão para levar o velho, velho, velho. Tinha sido mais emocionante. Nossa, mano. Véiaca. Pelo menos a Marta quente. Marta Clark quente. Ela vai morrer de causas naturais, né, mano? Tá ali com 80 já. O filho é que a véia vai ficar sozinha, né? Perdeu o maridão. O Clark quer sair de casa. No dia em que eu saí de casa... Pô, não é possível que tenha gente no chat que empurraria nessa véia, não, mano. Ainda dá um caldo. Mas, irmão, essa mulher quebra a bacia, velho. Ela não pode nem sentar direito. Pra sentar, tem que botar uma mufadinha na cadeira. Vanto mais enrugada a fruta, mais doce o fruto. Quem é que disse isso, cara? Qual foi o filósofo, eu falei, mano? Se fosse a Marta de Smallville, até ia. Aquela lá tá doido, velho. Aquela lá é um pitel. Pegaram um atorzinho bem valendo o mundo, hein, velho. Pra fazer o Superman novo, cara, jovem. Parece o Hughie de The Boys. Melhor que o Hughie de The Boys fez a voz do Superman na série animada recente do Super. Você tá de sacanagem, velho. Aquela vozinha dele, mano. Você possui grandes poderes. E com grandes poderes... Por este motivo, escolhi a terra pra você. Caléu, agora você tem que dominar a terra. Entendeu? Olha aí, cara. Mentira. Lois Lane, esse é o Clark Kent. Eu não disse que era com essa? Prazer, senhorita Lane. Pô, é bem melhor esse ator aí, cara. Escalha a patosa de um jornalzinho qualquer. Ah, Clark, não precisa também disfarçar tanto, mano. Não pretendia se acordar. Calma aí, Lois. Pera aí, velho. Olha lá, a mãozinha ali, pô. Calma aí, pô. O garotão, ele vai acordar. Um pé e um arquivo e... Pera aí, Clarkão. A mãozinha ali sapeca, filho. Mano, a Lois Lane tá incrédula, meu irmão. Perdeu até o rumo. Essa Lois tá estragada. Como assim, cara? Tá doido? Valeu, Clark. Grande abraço. O Clark tem essa vibe aqui, ó. Mas o bandido tá mó bem vestido, né, cara? Terninho. Faltou só meter a gravata. A câmera lenta de antigamente tinha um charme, né, velho? Isso foi um palpite? Passa os números da Mega Sena aí, velho. Diz cá, 01, foguete vai ser usado. Botaram o Briggs num cara aleatório, velho. Execrável, Guilherme Briggs. Eu sou doente, senhorita Teixeca Maquia. Eu sou doente quando estávamos a ponto de realizar o crime do século. Mano, essa voz de Coringa não dá, não, cara. Coringa do Jack Nicholson. Filme leto do c... É do Snyder e com 30 minutos já tava a meia cidade destruída. Isso é verdade, cara. Não tem O em sutiã. C... De onde que ela meteu um O em sutiã, meu irmão? Primeiro que não era nem pra ter sutiã, né? A Lois é... É analfabeta, meu irmão. Mas você olha pra esse ledão aí, você não pensa que o cara é o super-homem, né, velho? Pô, a gente tinha que voltar a falar super-homem, né, cara? A gente só fala super-man agora. Ah, meu Deus, perdemos o controle do motor. Eu não consigo segurar. Não consigo. Não consigo segurar. É muito forte, velho. A mãe da jaca, velho, da Lois. Tudo depende do ângulo, né, cara? Pra onde, meu irmão? Vambora. Até ele se trocar, a mulher caiu já. Morreu. Meu Deus, o que foi isso, cara? Nossa, eu achei que a Lois ia se despedaçar ali, velho. Se fosse The Boys, essa cena ia ser mais interessante, hein, cara? Olha isso, mano. Física 3. Agora falta só uma cena do Superman pousando um avião embaixo dele pra poder humilhar o Capitão Pátria. Tá vendo? É assim que se faz, velho. Eu acho bizarro como esse ator tem a carinha do Superman, velho. Parece o rosto definitivo do super-homem. Olha isso, mano. Você olha pra esse maluco, você vai... É o super-homem. Novo super-homem tem que usar cueca por cima do traje ou não? Não, velho. Esquece cueca, velho. Tem que usar cueca em lugar nenhum. Mas a moda da cueca é só nos anos 40 que funciona. Cara, até o Homem-Aranha, o Tom Holland, o cara usa calcinha mesmo. Já provaram, velho. O bandido olhou pra cima assim e já deu de cara com o saco com o ovo do super-homem, velho. Tô parecendo Chapolin, velho. Aí um homem chegou voando e pegou ele para mim. Já avisei que não quero você falando mentiras. Ela bateu na menina. Apanhou falando a verdade, mano. Isso aí que... Mano, isso aí é o passado da vilona. Vai crescer e virar rolequina, velho. Vai, Superman, mostra como é que se faz, cara. Cara, esse filme do super-homem tá interessante, hein? Eu acho que ele não se prestaria a qualquer esquema de promoção barata, senhor White. E como é que sabe disso, Kevin? Bom, foi só a primeira impressão. Se entrega não, boy. Tony, quem é ele? Mike, qual o nome dele? Homem-Capa, que tal? Já tem compromisso pra hoje, senhorita Lane? A senhorita Lane. Que isso, inchado? Não deveria fumar, senhorita Lane. Dá câncer no pulmão, não é isso? Ainda bem. Por enquanto, não. É, mas continua nesse caminho aí pra você ver. Mas o Perry não foi criado antes? Que Perry, mano? O Ornitorrinco? Tem alguma namorada? Não, não tenho, mas se tivesse, seria a primeira a saber. Ele fez o... Você é muito grande. Sua altura. Ah, tá. As outras funções do seu corpo são normais. Como é que é, dona? O que você quer saber? Você come? Claro. Como sim? Ela quer ser a sobremesa, mano. Sim, sua vagabundo. Esse aí que... Olha a carinha dele, mano. Foi isso que ele pensou. Acabou de pensar nisso. Tomar no... Qual a cor da minha calcinha? Você tá sem. Não, não, senhorita Lane. É que a jardineira deve ser de chumbo. Ah, irmão. Essa Lois Lane, cara. Primeiro nome como Ralph, é isso? Não, eu quero dizer... Rosa. Hã? Rosa. O cara ficou só esperando pra poder ver, meu irmão. Gosto muito de Rosa. Ah, meu Deus do céu. Esse filme exala a sesgo, cara. Assistindo o Superman certo. Cara, talvez eu tenha me enganado aqui, mano. Mano, o impressionante do super-homem, cara. Aquele que consegue controlar o que ele quer ver, mano. Então, tipo, ele consegue ver através da roupa, através da pele, através dos ossos. Mas são níveis, né? Camadas. Então ele foi mó respeitoso ainda, cara. Ele podia ter visto o princípio dela, mas parou na calcinha, mano. Até nesses mínimos detalhes, mano, mostra que o super-homem é o escoteiro que a gente conhece, mano. Já é engraçado se a Lois falar assim... Tá, deixa eu tentar agora. Sem as mãos. Ah, me solta. Imagina fazer atos libidinosos no ar voando, cara. Deve ser o melhor sesgo da vida, meu irmão. É pra mim que deve voar. Nossa, isso ficou brega demais, velho. Se precisar ser amado. Se precisar ser mamado. Que super-homem. Peraí, cara. Não, do nada ela soltou essa, cara. Do nada. Nós, é que nós tínhamos marcado um encontro. Você esqueceu? Não. Nós. Hã? Você não andou... Que é isso, Clarkão? Caraca, ensinuando que ela fumou uma sonha, velho. Peraí, que super-homem é esse, meu irmão? Mano, ele fica todo... Olha só, ele fica todo assim, ó. Quando tá de Clark, aí vira o super-homem e ele. Pô, não bebe, não fuma, não pensa. Faz o quê, mano? Não respira direito, senhor. O que que eu faço? Uma massagem forte no peito e se não funcionar... Deixa que eu faça a massagem. Senhor, ficaria com uma mina que leva a airfryer pro motel só pra não gastar com petisco? Pô, essa mulher é pra casar, meu irmão. Aí, ó, o pessoal não fica de olho no estagiário, o cara se joga da janela. Hã? Que isso, cara? Que porra é essa, meu irmão? Isso é magia ou tecnologia? Super-homem? Parece um avião, aquilo. Achou que poderia esconder de mim colocando numa caixa de chumbo? Ah, não, ele caiu nessa, cara. Ô, super-bobo. A kriptonita pra ele é tipo o Césio, o 137 pra gente. Boa, vai ser mais fácil de entender. Se eu ajudar, promete salvar minha mãe primeiro? Mas a loja... Cara, só promete. Que isso? Meu Deus, cara. Que safada, mano. Aí decidiu assidiar o cara. Aí passou tirando tinta ali do cabelo dos caras, velho. Os caras tiveram que... Mano, na época os caras tiveram que explodir a ponte de verdade só pra essa cena, velho. Aí depois refizeram, com o dinheiro que arrecadaram. Que isso? Eu duvido que o Homelander faça isso aí, cara. Aprende aí, Capitão Pátria. Olha lá. Que que é isso, mano? Ah, não, cara. Nunca mais vamos ver uma cena dessa num filme sério de super-herói, cara. As rodas passaram no botico dele, velho. Bem no meio ali, cara. Caraca, impressionante, velho. Estourar uma represa pro filme. Agora parece uma maquete isso, velho. Aí ficou... Ficou parecendo hereditário. Eu, quando o diretor, resolvo jogar o ator de um prédio pra fazer a cena de voo. Cinema. O Superman tá assim, meu Deus, ela gritando desse jeito ou ela tá quase morrendo? Ou sendo uma acertada, velho. Morreu afogada na terra. Ah, que demora é essa, Super? Meu irmão, acelera, filho. Parece que ele voando é mais lento que correndo. Não, não faz isso. É um cadáver. Ah, ela tá viva. Ah, não, tá não. É um cadáver mesmo. Mano, imagina o cinema nessa época, cara. Pessoal, todo mundo incrédulo, quietinho. Tipo assim, meu Deus, não é possível. Não pode terminar assim. Me dá meu dinheiro de volta. É proibido você interferir na história humana. Proibido interferir na história humana. Se ele salvou um humano da morte, então ele já interferiu. Proibido, proibido, proibido. Mas isso não faz o menor sentido, cara. Eu não falo nem de ele voltar no tempo girando a terra, mas... Mano, que velocidade ele tá, cara? Como é que ele não salvou a Lois Lane e tá aí, mano? E tá a Mach 20, eu acho. Pô, é só ter ativado esse modo p***ão aí que salvava. Mano, esse é o tipo de cena que, tipo, quando você sabe o básico de física... O básico mesmo, tipo, primeira série, velho. Você pensa, cara, é esquisito, né? Mas... Quando você não tem ideia nenhuma, é tão bonito, velho. Parece fazer sentido, isso que é doido, velho. Tem uma certa lógica, tipo, mano, a terra gira pra um lado. Então a gente vai pro futuro. Se girar pro outro lado, eu acho que vai pro passado. Confesso que no filme do Cookie Gun, eu quero ver o Superman voltando no tempo, velho. Não é possível que não vai ter uma consequência, cara, pra ele ter voltado no tempo. No instante que a terra parasse de girar, ele sairia de uma velocidade de aproximadamente 1.675 km por hora em uma latitude de 45 graus pra zero. Sentindo o efeito da inércia, todas as construções e edificações do planeta cairiam. Sem falar nos fortíssimos terremotos que assulariam o planeta. Meu irmão, não existe inércia, cara. Em um filme do super-homem. Finalmente! É mesmo agora, mano, qualquer problema que ele tiver, se alguém morrer, é só voltar no tempo. E digo mais, o Superman tinha que voltar mais ainda no tempo e salvar o pai dele, cara. Do infarto, mano. Não teve consequência? Ah, o Lex Luthor ficou careca, né? Que é a consequência que a gente queria, mano. O melhor foi o pai dele. Você não pode interferir na vida humana. Aí o cara vira um salvador da humanidade, mano. Pô, mano. O cara não aprendeu nada. Eu, por favor. Tchau.